Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Valdeque, Renata, Adriana, Célia, Chico Machado, Luiz Paulo, Chico gosta, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Valdo Seaza, doutor delegado, Aristotelicamente, Kinoploch, Deodalto, Marcelo Dino, Nelson Rocha, presente, seja bem-vindo, doutora... Leomar Coelho. Vamos desapontar. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6358 de 2022, que é a mensagem do Executivo número 34. Então, essa mensagem, conforme nós tratamos no Colégio de Líderes, a ideia era que a gente pudesse ter uma solução até o dia de hoje, mas ficou combinado uma reunião na próxima terça-feira, 8 da manhã, com representantes do governo do Estado, com representantes das prefeituras, vai estar presente, estarão presentes, o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, e possivelmente o presidente da Associação dos Prefeitos, e os demais prefeitos, aqui, às 8 da manhã, no 8º andar. Todos são convidados para estarem conosco, para a gente possa discutir esse tema. Oito da matina. Isso. Então, estamos retirando o 6358. Está ok? Anuncio, em regime de urgência, em votação, a discussão única, projeto de lei 6387, de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 3322, que cria o programa de viabilização do investimento local e ampliado, PROINF, com os recursos do Fundo de Recuperação Econômica do município fluminense, Frenf, criado pela Lei Estadual 4.534, de 4 de abril de 2005, para a revitalização de setores e atividades econômicas e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas de economia, indústria e comércio, favorável com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável com emendas de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável com as emendas da Comissão de Economia e Indústria e Comércio. de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Economia. Relatores, deputado Luiz Paulo, Vadec Carneiro, Mônica Francisco, Vadec Carneiro e Leomar Coelho, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de trabalho, de assuntos municipais e orçamento. para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu queria antes dar um informe à V. Exª, que, consoante a sua solicitação, nós fizemos, na semana passada, audiência pública sobre o projeto e as emendas. E todas as instâncias de governo responsáveis pelo tema e estiveram presentes a Gerri, o gabinete do governador, o planejamento e a fazenda, como também teve presente o Tribunal de Contas do Estado. E o substitutivo que está sendo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça foi muito discutido e fechado, ainda há pouco, com o aval do líder do governo, deputado Chico Machado. E, no nosso entender, o substitutivo atende o equilíbrio das demandas apresentadas para que o presente projeto de lei, com as suas emendas, surta o efeito desejado, que seja dar financiamento com juros de 2% ao ano, corrigidos pelo IPCA, para que o nosso Estado do Rio de Janeiro possa ter mais empresas se desenvolvendo e não tantas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, sufocadas. Então, estou só dizendo que o substitutivo atendeu esse rol de discussões e demandas. senhor presidente, colegas e deputados, estado Chico Machado. senhor presidente, colegas e deputados, eu quero aqui parabenizar a atuação, como sempre, muito importante do deputado Luiz Paulo, de toda a equipe técnica também, da assessoria, e dizer que esse projeto vai trazer muitos benefícios para os pequenos e os microempreendedores, vai ajudar muito na questão da ajuda da geração do emprego. Então, parabenizar esse entendimento para que possamos ajudar a recuperação e a geração de novos empregos no nosso Estado. Parecer como é, Chico. Porque o Luiz Paulo é autor de emenda. Hein? Você deu o parecer, Chico? Não, deu não. Deu? Luiz Paulo não, mas é porque você é autor de emenda, e o Chico Machado é membro da comissão. O Chico é membro da comissão? É membro. Então, ele pode ler o parecer. Pode dar. Fechar ele. Senhor presidente, parecer favorável com a subemenda aglutinativa às emendas 01 da comissão de trabalho, emenda 1 da comissão de economia, números 4, 6 e 13 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da comissão de trabalho, 15 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 da comissão de trabalho, 14 e 16 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 da comissão de economia, e a emenda 1 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 da comissão de economia, 2 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8 e 17 de plenário, favorável com sub-emendas e emendas número 2 e 6 da Comissão de Economia, 9 e 11 de plenário, prejudicadas as emendas 3 da Comissão de Economia, 3 e 7 de plenário pela emenda 3 da CCJ, 12 de plenário pela rejeição da emenda 3 da Comissão de Trabalho, contrário às demais emendas. Emendas, concluindo por substitutivo, é assim a redação final, que a presidência defere. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Presidente, a Comissão de Economia ofereceu várias emendas que foram incorporadas ao texto, ressalta a importância de terem sido incluídos empreendimentos da economia popular solidária e também empreendimentos em territórios de favela. O parecer da Comissão de Economia, portanto, segue o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Sr. Presidente, enquanto a deputada Mônica Francisco não comparece, eu queria lembrar a todos que estamos no Novembro Azul, que a gente trabalha a divulgação e o cuidado ao câncer de próstata, para que os homens também possam ter essa linha de cuidado. Por isso que eu estou de azul, presidente. E aí, pediria que os homens do nosso parlamento e os homens da nossa sociedade façam seus exames e se cuidem para viver muito melhor. Obrigada, presidente. Ok. Pela Comissão de Trabalho, deputado Chico Machado. Parecia favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Poderosíssimo. Parecia favorável, Sr. Presidente. Estou aprendendo. Vou aprender. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Eu quero, antes de cantar as emendas constitucionais, segundo a discussão das emendas constitucionais, é proforme, não se pode mais mudar texto, não se pode mais fazer nada. Então, eu queria combinar de nós fazermos em bloco uma votação. É possível? Deputado Chico Machado. Está perguntando se é possível fazer as três emendas constitucionais em bloco. Deixa eu dizer por quê. Perfeitamente, Sr. Presidente. É porque já não se pode mais mudar o texto da emenda. Sim, Sr. Não cabe mais nada a não ser votar proforme ou segunda discussão. Sim, Sr. Pode ser? Sim, Sr. 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 Presidente, eu acho que pode ser e deve ser. Até porque eu vou votar favorável às três. E ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu vou, se o senhor quiser, a gente convoca uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e já elege o deputado Chico Machado, presidente da CCJ, porque eu estou com saudade de fazer voto divergente, Sr. Presidente. Vamos embora. Vamos marcar na próxima semana. Então, eu vou cantar as três e vou votar em votação no painel. Em tramitação ordinária, segunda discussão, a redação do vencido assim emendado, sujeito às disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional, número 70A de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Lucinha, Valdeia Carneiro, Eleomar Coelho e André Siciliano, que altera a construção do Estado do Rio de Janeiro para estabelecer o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, pede. Segundo a discussão, a redação do vencido, sujeito às disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional nº 71A de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que acrescenta um artigo ao ato das disposições condicionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a discussão, sujeito às disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional nº 73 de 22, de autoria dos deputados Flávio Serafini e Tiaju, que altera a emenda constitucional nº 90 de 5 de outubro de 2021, que modifica os artigos 83, 88 e 89, revoga os incisos 20 e 27 do artigo 77, o artigo 78, o parágrafo segundo do artigo 82, os incisos 9º e 20º do artigo 83, o parágrafo décimo do artigo 91 e o artigo 286 da Constituição Estadual, em razão da edição da emenda constitucional federal 103 de 2019, e adiciona aos atos das disposições transitórias os artigos 99, 100, 101 e da outra de providência. Então, primeiro eu vou pedir autorização do plenário para votarmos em bloco. Os senhores que aprovam, o presidente, como estão aprovados. Agora sim, uma votação no painel. Está aberta... Presidente, questão de ordem. Está aberta a votação no painel. Questão de ordem da deputada Mônica. Senhor presidente. Boa tarde, presidente. Eu tive problemas no Zoom, não estava conseguindo emitir o parecer ao PL 6837. Só para consignar, a Comissão de Trabalho segue o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Já foi. Tive que sair várias vezes e voltar. Muito obrigado. Não, só para deixar registrado. Ok. Senhor presidente, enquanto vota, em nome da bancada do PSD, encaminho o voto sim a emenda constitucional 70A, a 71A e a 73. E, ao mesmo tempo, solicitando a vossa excelência que nós iniciamos o mês de novembro. Precisou fazer uma reunião aí com a base do governo para a gente chegar a um comum acordo sobre os vetos. Tem muito veto para ser votado. A ideia é de nós enfrentarmos na segunda quinzena. Pedir aproveitar que o presidente da Comissão de Orçamento está aqui. Deputado Márcio, precisa liberar também as contas do governo para que a gente possa trazer a pauta. Está bom? Então, na segunda quinzena, nós vamos enfrentar os vetos. Não, ele não pode trazer as contas, a pauta, que ainda tem que votar na Comissão de Orçamento. Ele precisa... Presidente, para encaminhar pelo PDT, por favor. Deputada Marta Rocha. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui as três iniciativas das propostas de emenda constitucional. São três assuntos extremamente importantes. Quero reivindicar mais uma vez ao deputado Flávio Serafine e à deputada Tiaju a possibilidade de participar da PEC, que resolve de forma definitiva a questão envolvendo a idade, sobretudo, das mulheres policiais. E aí, quando falam mulheres policiais, falam de todas aquelas que estão no cinturão da segurança pública. Quero falar também sobre a proposta de emenda constitucional, da qual eu sou autoria, junto com o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck, e lembrar que a atuação do PDT na questão da educação, essa emenda vai ser fundamental para garantir o atendimento à primeira infância, para garantir o ensino fundamental, e eu não tenho a menor dúvida que será de extrema relevância para os municípios e para esse Estado, para conquistar exatamente uma educação de qualidade. E aí eu não posso deixar de saudar aqui o presidente do meu sindicato, presente nessa sessão, o presidente delegado Leonardo Salgado, saudar aqui o companheiro da Polícia Civil, Márcio Garcia, e em nome dele, saudar toda a Polícia Civil. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, Leonardo, doutor Leonardo, doutor Márcio Garcia, doutora também Maria Carmen. Para encaminhar. Acaminhar, deputado Valdeck. Deputado André Siliano, quero encaminhar pelo PSB o voto da bancada favorável às três propostas de emenda à Constituição do Estado, a primeira delas, da qual sou o coautor, que, afinal de contas, institui, inscreve, como dispositivo constitucional, a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, estava aqui conosco, está aqui conosco o secretário de Planejamento, Nelson Rocha, que foi secretário de Fazenda, o subsecretário de Planejamento Estratégico, Bruno Sobral, meu colega da UERJ, e nós discutimos há anos, aqui no Rio de Janeiro, a importância da formulação, da implementação, da atualização, do monitoramento permanente de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que possibilite ao Estado antecipar cenários, planejar no médio e longo prazo, de maneira que esse é um dispositivo muito importante para a gestão moderna, para a gestão planejada, para a gestão participativa, até porque nós compreendemos esse processo como sendo um processo que, inclusive, se enriquece muito com a participação da sociedade, dos setores organizados da sociedade. Eu mesmo acrescentei um elemento para garantir que a comunidade científica do Estado tenha uma participação destacada nesse processo, entre outras representações. Segunda emenda, a deputada André Ciliano, que trata da questão de um programa de apoio aos municípios para a educação infantil, é muito importante ressaltar que um dos grandes desafios, deputado Chico Machado, da educação brasileira, da educação nacional, no próximo ciclo, é garantir a inclusão de crianças de 0 a 3 anos em creche. O Brasil já avançou na inclusão das crianças de 4 a 5 anos do pré-escolar, a partir da emenda constitucional 59-2009, ainda tem que avançar mais, é verdade, mas na questão da creche, é dramática a situação de grande parte dos municípios brasileiros e do Rio de Janeiro, isso é um direito da criança, porque a escolarização na creche, desde a pequena infância, é fundamental para a sequência da sua trajetória, mas, ao mesmo tempo, é muito importante para as famílias e, particularmente, para as mães e mulheres trabalhadoras. O quadro de empregabilidade é muito difícil e fica mais difícil ainda para as mães que não têm onde deixar suas crianças e não têm recursos para pagar cuidados mínimos enquanto elas trabalham. Então, é uma emenda fundamental. Deputado André Celiano, eu não sei se V. Exª pretende abrir com a autoria, eu já faço a minha pré-inscrição, V. Exª é um homem generoso, vai fazer isso, eu quero aqui deixar a minha inscrição, porque é uma emenda muito importante, André, é um dos grandes desafios da educação brasileira, o acesso à creche para crianças de 0 a 3 anos, e é muito importante esse dispositivo constitucional. E, por último, a emenda, que eu já entrei como coautor, da Tia Ju e do Flávio Serafini, que faz justiça com a situação da aposentadoria, de servidoras, sobretudo, não apenas servidoras da segurança, de modo geral, mas, sobretudo, da polícia penal, mulheres que estão pagando um pedágio altíssimo, aberrante, e essa emenda faz justiça para aquelas mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, um trabalho penoso, um trabalho extenuante, e que agora não podem pagar uma propriedade que vai até 20 mil por cento do tempo que eles já estavam para se aposentar, portanto, é muito importante também, corrigindo, nós tínhamos avançado muito aqui na Assembleia, contendo a retirada de direitos dos servidores estaduais, a Assembleia atuou nesse sentido, ficou esse equívoco, está sendo corrigido agora, portanto, o PSB encaminha favoravelmente as três propostas de emenda à Constituição do Estado. Senhor presidente, queria fazer um encaminhamento pela liderança do governo. Por favor, Chico. As propostas 70A, 71A, 73 de 2022, já que, mais do que já falado, os benefícios, a certeza que estamos fazendo justiça com todas elas, eu encaminho pela liderança do governo, voto sim. Encaminhar pela liderança do PSOL, senhor presidente. Pelo PSOL, deputada Renata. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante a votação das PECs no dia de hoje, em especial a PEC 70A, 71A e 73 de 2022, que tratam de assuntos tão fundamentais. A primeira PEC do desenvolvimento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro, o desenvolvimento econômico e social, a gente viu que todo o processo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, quantas pessoas estão desempregadas, a gente tem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 10% daquelas pessoas que passam fome no Brasil estão no Estado do Rio de Janeiro, então, sem dúvida nenhuma, todo o processo de desenvolvimento econômico e social deve levar em consideração esse debate sobre a miserabilidade e o aumento da pobreza no âmbito do nosso Estado, por isso, nós recomendamos aí a bancada do PSOL o encaminhamento do voto favorável à PEC 70A. A PEC 71A, de vossa excelência, traz um tema que, para todos nós, é essencial, sobre creche, sobre a educação infantil, e quanto isso representa para a nossa população, em especial, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala do direito das mulheres e das crianças. A gente viu, senhor presidente, um debate agora, recentemente colocado, sobre a retirada de merenda infantil, de merenda para as nossas escolas, e quando a gente está falando de educação infantil, está falando de creche, a gente está falando da possibilidade também dessas crianças terem acesso a uma alimentação saudável e nutritiva, então, sem dúvida nenhuma, falar de creche e educação infantil é fundamental na situação de hoje, então, a bancada do PSOL encaminha o voto sim. Um outro projeto, e não menos importante, também fala de todo o debate que a gente trouxe aqui no regime de recuperação fiscal, de uma situação de servidoras e servidores públicos se colocaram também numa situação extremamente delicada e que deixou gargalos importantes, em especial, com relação às mulheres e aposentadorias dessas mulheres. Então, essa PEC do deputado Flávio Serafini e também da deputada Tia Ju vai de encontro a estabelecer uma justiça, em especial, com as agentes penitenciárias que fazem um papel tão central hoje que essas mesmas agentes pagariam um pedágio absurdo com relação à aposentadoria. Então, é uma PEC que faz justiça a essas mulheres que têm dentro do sistema prisional uma situação muito, muito desumana. A gente sabe que hoje todo o aspecto do sistema de privação de liberdade se torna o lugar de moer gente e não moe somente aqueles e aquelas que estão ali cumprindo as suas penas, mas todos aqueles e aquelas que trabalham no sistema de privação de liberdade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente faz justiça a essas mulheres garantindo a aprovação dessa PEC. Então, a bancada do PSOL também encaminha voto favorável à PEC 7.3 de 2022, parabenizando a todas as mulheres que tiveram um papel protagonista em exigir dessa casa uma reparação mais do que imediata. E aí, também reforço o pedido que já fiz na outra discussão com relação à coautoria à PEC 73 de 2022. Muito obrigada, senhor presidente. Para encaminhar pela liderança do PL, o voto favorável à PEC 70A de 2022, 71A de 2022 e 73 de 2022, mas falar, em especial, das PEC 70A e 71A. A 70, que fala do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, o PEDES, e parabenizar os autores, que são os deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Lucinha, Valdeque Carneiro, Heliomar Coelho e André Siciliano, porque são pautas fundamentais que, inclusive, venham nessa defesa durante todo o meu mandato, porque todo desenvolvimento, seja ele social ou econômico, ele parte de um planejamento estratégico, de um direcionamento e um trabalho específico. e falar com muita alegria também da PEC 71A, que promove, dentro da nossa Constituição Estadual, uma política estratégica voltada, deputado André, para a nossa educação infantil. Eu, que sou autora da Lei Estadual, que fala da política voltada para a primeira infância no Estado do Rio de Janeiro, e também em conversas com o nosso governador Cláudio Castro, que vem demonstrando preocupação justamente com essa fase fundamental do desenvolvimento do ser humano. Valdeque, que trabalha dentro da educação, sabe que tudo que der errado na primeira infância causam cicatrizes sérias que são carregadas para a fase da adolescência e fase adulta do ser humano. Então, parabenizo a autoria da PEC ao deputado André Siciliano, e fazendo coro com o deputado Valdeque, também, se for possível, estender a coautoria, já me inscrevo para tanto. Então, eram essas minhas palavras, encaminhando o voto favorável pelo PL às três PECs. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, só para reafirmar que a coautoria da PEC 73 está aberta para todos os deputados e deputadas. Vamos dar aqui. E parabenizar a V. Exª pela emenda 71A, tiro certeiro, eu diria, num dos temas fundamentais da educação. A presidência vai proceder à primeira chamada. Deputado André Correia, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo. Carlos Macedo entrou no ar agora. Se puder votar, Carlos, estamos em votação nominal no sistema. Deputado Doutor Serginho, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Afranciane Motto, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmit, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Max Lemos, deputado Mônica Francisco, deputado Pedro Ricardo, deputado Renata Souza, presente e votou. Deputado Renato Sá, deputado Zeydan, Carlos Macedo está com dificuldade. Como vota a Vossa Excelência? Eu vou só consignar o voto no Diário Oficial, porque não dá para constar o... Eu vou colocar no grupo voto que são, presidente. Ok. O presidente irá proceder à segunda chamada. André Correia, Bruno Dauari, doutor Serginho, Felipe Soares, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmit, Jair Bittencourt, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Abraão, Marcos Miller, Max Lemos, Mônica Francisco, Pedro Ricardo, Renato Zaca. Pedro Ricardo, o presidente já votou. Consignar o meu voto favorável, chamar a atenção, primeiro parabenizando Vossas Excelências pelas iniciativas, principalmente no que se refere. Bom, a todos os temas são extremamente importantes, mas em relação à primeira infância, pensando que a gente tem um desafio para as gerações futuras, e já temos algumas projeções de que teremos grandes dificuldades para o próximo ano nesse tema. Então, mais uma vez, a Assembleia Legislativa acerta no âmbito do Estado e reforçar o tema da primeira infância, da educação básica e também pensando num plano estratégico para o Estado do Rio de Janeiro e o seu desenvolvimento. Nós, da Comissão do Trabalho, fizemos uma série de levantamentos, a Casa também, pela sua coordenadoria fiscal, estará isso registrado no nosso relatório que apresentaremos daqui a alguns dias da Comissão do Trabalho, da Comissão Técnica dessa Casa, da importância da existência de um plano efetivo de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, que promova desenvolvimento local, integrado, sustentável, que pense o futuro do Estado do Rio de Janeiro para os próximos períodos, num curto, médio e longo prazo. Então, saudar essas iniciativas, dizer que elas são mais uma resposta da Assembleia Legislativa, dos seus e das suas parlamentares, às diversas necessidades que atravessam a existência da população fluminense. e também já aqui pedir coautoria a vossas excelências nas PECs que são de extrema importância e nós não poderíamos deixar também de colocar aqui o nosso nome e pedindo coautoria. Muito obrigada. Presidente, eu não estou conseguindo votar no sistema, presidente. Ok, Marcelo, se conseguir nascer o voto, só vai para constar no diário. Favorado. Ok. Ok, obrigado, presidente. Então, tem deputado Carlos Macedo, deputado Amônica e deputado Marcelo Camileireira. Presidência proclama o resultado. Votaram 51 senhores parlamentares, 51 votos sim. Presidência abre para coautoria, deputado Valdeck. Valdeck. Flávio Serafini. A tia Ju vai colher aqui. Flávio Serafini, tia Ju. Abrindo a coautoria, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck Carneiro, deputado Jairi, Renata Souza, Dani, deputado Alana Passo, deputado Hélito José, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, Célia Jordão, deputado, deixei por aqui para não... Doutor Deldaldo, deputado Alexandre Quinoplox, Mônica Francisco, Mônica Francisco, Marcelo Cabelereiro, também deputado Márcio Canela, Noel de Carvalho, deputado Valdo Seaza, deputado Samuel Malafaia, o deputado Mar... Está vendo? Fica brincando de Nescau. Jaju, uma questão de ordem. Só um minuto, Mônica, só um minuto, Mônica, que a gente está colhendo aqui... Deputado Dionísio Lins, fez um contato comigo, pedindo para ser coautor, por favor. Também, deputado Dionísio Lins, deputado Eleomar Coelho, deputado Coronel Jairo, Eurico Júnior, quem mais que eu não cantei aqui? Deputada Tia Ju, também está entrando na coautoria, não esquecer, sou autora de uma PEC, que era coautoria da 70A e 71A. Eu acho que a gente cantou todos, e a assessoria conseguiu anotar, e o Marquinho muito eficiente, rápido. Minha amiga, minha deputada, deputado Léo Vieira também, Marquinho, também coautor. Quem mais está online? Obrigado, obrigado, presidente. Tia Ju, declaração de voto. Antes da declaração de voto, do deputado Flávio Serafim, uma questão de ordem da deputada Mônica Francisco. Bem rápida, que eu havia consignado o meu voto bem no início da minha fala, eu não vi se ele foi registrado. Foi registrado sim, deputada Mônica. Foi consignado. Fiquei na dúvida. Obrigada, deputada. Nada. Deputado Flávio Serafim. Tia Ju, quero declarar voto a nossa proposta de emenda constitucional, que busca corrigir um dos inúmeros problemas deixados pela última reforma da Previdência aprovada aqui nessa casa pelo governo Cláudio Castro. Essa reforma, dentro de seus inúmeros problemas, ela relegou uma parcela enorme dos profissionais da segurança pública a terem que pagar um pedágio que pode chegar a 700% no seu tempo de aposentadoria. Trabalhadores da segurança que faltavam um ano, dois anos para se aposentar, podem ter que trabalhar até sete anos, oito anos, numa verdadeira covardia, inconstitucional e desproporcional ao direito que esses servidores já tinham, como servidores que vinham trabalhando numa área que é extremamente sensível, exposta ao risco e, portanto, uma área que tem uma aposentadoria diferenciada. Então, a gente, com essa emenda constitucional 73, construída em conjunto, em diálogo com o sindicato dos delegados, com o doutor Leonardo, com o doutor Eduardo, construída em conjunto com a comissão de policiais penais, mulheres que estavam sofrendo essa covardia na pele de uma forma muito brutal, a gente apresenta essa Constituição, que é o primeiro passo de outros que a gente pretende dar para corrigir distorções e covardias que foram feitas contra os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro nessa reforma da Previdência que foi aprovada no pacote de maldades do governo Cláudio Castro. Então, parabéns policiais civis, parabéns policiais penais, parabéns agentes sócio-educativos, a gente aprova essa PEC para corrigir uma distorção que foi feita contra vocês e que a gente agora dá um passo para que essa covardia seja desfeita. Parabéns a todos os servidores aí, me sinto muito honrada de ter proposto junto essa PEC, viva a nossa segurança pública tão honrada, viva os nossos servidores públicos, e agora com essa correção vão poder ir para casa com as suas aposentadorias em paz, bem merecida, né? Bem merecida a aposentadoria. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 828 de 2019, de autoria do deputado Alexandre Quinoploco, que declara o cantinho das concertinas localizado no Acadeg, Rio de Janeiro, patrimônio cultural histórico, gastronômico e material do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de turismo favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Carlos Domingue, Carlos Macedo, Zeidã e Chico Machado. Em discussão, não havendo o que querer discutir, é encerrada a discussão e votação. As emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em discussão única, projeto de resolução número 745 de 21, de autoridade do deputado André Siciliano, que concede a medalha tiradente, seu respectivo diploma, ao senhor Luiz Antônio Strauss de Campos, parecido da Comissão de Normas Internas, e as proposições externas favorável. Relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1027 de 22, de autoridade do deputado Renata Souza, que concede o diploma, abdia de nascimento, ao cantor, compositor, José Luiz do Império Serrano, parecido da Comissão de Normas Internas, proposições externas favorável. Relator deputado Sérgio Fernandes. Senhor disse que aprova e permanece como estão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1448 de 22, de autoridade do deputado Jorge Felipe Neto, que concede a medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Vladimir Corrêa, rígido empresário e policial militar do Estado do Rio de Janeiro, parecido da Comissão de Normas Internas e proposições externas favorável. Relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que querer discutir em votação, senhores que aprovam e permanece como estão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1454 de 22, de autoria do deputado Coronel Salema, que concede a medalha tiradente, respectivo diploma, do médico doutor Rafael Rio Dades de Mendonça dos Santos, parecido da Comissão de Normas Internas e proposições externas favorável. Relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permanece como estão, aprovado. Vai a promulgação. Com abstenção da bancada do pessoal, presidente. Abstenção, consignar por gentileza, abstenção da bancada do PSOL, a resolução 1454, da deputada Marta Rocha também. Mais alguma abstenção? Do deputado Luiz Paulo. A bancada do PSOL. A bancada do PSOL. A abstenção de toda a bancada do PSOL. E do PSD. PSB de bola. PSB, que é o nosso querido decano, Eliomar Coelho. Anuncio indicação legislativa número 594 de 22, de autoridade do deputado Marcos Abraão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a criação de a central de atendimento em libras para dar suporte, orientações aos surdos e funcionários de repartição pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, como estão aprovados, vai aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro, de acordo com o artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária e primeira discussão. Projeto de Lei nº 2973, de 2020, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que estabelece critérios e condições para a destinação de computadores, tablets, celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pela Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes de pareceres das comissões de condição de justiça, de educação, de segurança pública, de assuntos de polícia, de ciência e tecnologia, de assuntos municipais, desenvolvimento regional e de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, representando o deputado Chico Machado, o parecer é pela constitucionalidade com três emendas. é o parecer, senhora Presidente. Três emendas modificativas. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Também quero tirar essa foto. Podia subir aqui, né, para a gente fazer a foto aqui em cima, né, deputada Marta Rocha? Não pode excluir a Tia Ju dessa foto. Deputada Tia Ju. Projeto favorável com emendas. Favorável com emendas, deputada Tia Ju. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Vamos tirar a foto aqui em cima, né, deputado Flávio? Vamos, vamos, Tia Ju. Com os agentes de segurança, todo mundo comemorando. E a deputada Tia Ju junto aqui com o deputado Flávio Serafini e todos os coautores. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Deputado Márcio Canela. Deputado. Deputada Marta Rocha. Posso fazer uma questão de ordem, senhora presidenta? Por gentileza, deputada Renata. Deputada Marta Rocha vem seguindo. Esse mês de novembro, né, a gente comemora e rememora a luta de tantas pessoas negras que foram barbaramente violentadas com o processo de escravidão, mas todo o processo dessa ancestralidade que a gente precisa reforçar é fundamental, em especial, com os projetos de lei que já existem nessa casa. Então, eu gostaria de solicitar, vossa excelência, já que está na presidência, se a gente, assim como fazemos, deputada Marta Rocha, no mês das mulheres, possamos colocar aí, no mês das mulheres, a gente bota projetos de lei com relação às mulheres, que a gente possa, nesse mês de novembro, colocar também projetos de lei que tem a ver com a superação do racismo, que tem a ver com a luta de tantos homens e mulheres negras desse país. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, deputada. Bem pertinente à solicitação de vossa excelência. Estamos no novembro negro, a gente precisa, de fato, valorizar. E hoje também a gente comemora o Dia Institucional do Direito do Voto, do nosso voto feminino. Viva o voto feminino, viva nós mulheres o direito de votar e participar da nossa democracia. A gente não pode esquecer disso, precisamos rememorar o tempo inteiro. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigada, deputada Marta Rocha. Não podemos esquecer dessa luta histórica das mulheres, pelo nosso direito a ir ao voto da participação feminina nos espaços de poder. Principalmente nós, mulheres negras, no novembro negro. Tem tudo a ver, né? Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Dani Monteiro. O projeto da deputada enfermeira Regiane é bastante meritório e me recordo, inclusive, deputada presidenta Tia Ju, que já fui alvo desse programa quando era ainda da rede estadual, a partir do programa quando se chamava Geração Futuro, da possibilidade de receber um computador restaurado, revitalizado pelo governo. E isso ali foi o meu primeiro computador e foi o meu computador por muitos anos. Então, esse projeto de distribuição de notebooks para a rede estadual, de revitalização, de fato, precisa de parâmetros, de ampliação, e é o que o projeto da deputada enfermeira Regiane propõe. Portanto, no mérito, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado... deputada Tia Ju, eu faço parte da comissão, o parecer favorável acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Casiação Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Elionmar Coelho. Presidenta, o parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 638822, de autoria da deputada Tia Ju, que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Barra da Laje. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo, Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, tem uma emenda que é de vossa autoria, só incluindo um detalhe no endereço. Se vossa excelência puder já incorporar, só tem ela. Senhora Presidente, eu quis corrigir, porque Barra da Laje, a senhora sabe que tem Laje à vontade. Qualquer Laje pode virar um bar. Mas é do... Aí, na justificativa, a senhora colocou o endereço. Isso. Então, eu queria levar o endereço para o texto, para saber qual é o bar da Laje que a senhora está falando. Então, parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência a forma final de redação, retirando as emendas de plenário. Obrigada, nobre deputado, e convido a todos que quiserem ver uma linda vista e uma culinária fantástica, visitar o bar da Laje, que fica ali no Vidigal. Todo mundo conhece, mas é interessante a inclusão do endereço. Pela Comissão de Cultura, nobríssimo deputado decano, Eleomar Coelho. Parecer favorável. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, a presidência designa a Relatoria Especial, deputada Renata Souza. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Só haveria autora para discutir, mas eu só quero agradecer a todos os pares por essa aprovação, dada a importância cultural, o Badalá já é municipalmente reconhecido como espaço gastronômico e cultural do município. E a gente está colocando aí como interesse turístico do Estado do Rio de Janeiro também, dada a importância desse local lindo, maravilhoso, que fica numa área popular de favela do nosso Estado, e a gente precisa valorizar esses espaços. não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do requerimento, do projeto... Questão de ordem, Tia Ju. Logo em seguida, do projeto 4... É sobre o requerimento, é sobre os requerimentos. Pois não, deputada Mônica. Então, é que eu ia pedir a questão de ordem para falar, e aí o presidente trocou com vossa excelência, e eu acabei enviando agora para vossa excelência os nossos requerimentos para o pedido de inclusão de pauta. Já havíamos solicitado algumas semanas, reenviando agora novamente. Tem como a sua assessoria mandar trazer aqui? Eu vou cantar aqui, mas eu preciso pedir alguém para trazer. Já enviei para vossa excelência no seu privado e vou pedir assessoria para ali... Preciso que traga aqui a mesa para que haja a publicação, está bom? Tá, vou avisar. Obrigada. Há sobre a mesa requerimento 4.9 de 20, que concede a medalha Tira Dentes, e o Diploma Rogério Martins Pires, do deputado Rodrigo Amorim. Se vocês que aprovam, mas como estão, aprovada. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. o projeto de lei 34.00 de 20, da deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão para a resolução 14.59 de 22. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa da deputada Mônica Francisco. Inclusão na ordem do dia. Pode vir para a foto. Inclusão na ordem do dia. Requerimento do projeto de lei 63.1.2 de 22.00, deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar. Na ordem do dia, passa o expediente final com o primeiro orador inscrito, o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Obrigado. 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 Senhora Presidente, o senhor só foi discursar depois das fotos. Obrigado. 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 Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota. Senhora deputada, no expediente inicial, ao saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e também a senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, eu fiz questão de dizer que, para mim, as eleições presidenciais é página virada. Estamos somente aguardando dia 1º de janeiro para a posse do novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a entrega da faixa pelo ex-presidente que sairá, Jair Messias Bittencourt, ou por quem ele designar para entregar a faixa, que salvisse o Mourão. Que salvisse o Mourão. Mas, página virada, que eu queria discutir as questões do Parlamento Fluminense e o próximo ano, os próximos quatro anos, repetindo, que o governador reeleito tomará posse em 1º de janeiro de 2023, e quem dá posse a ele são os atuais mandatários da Assembleia Legislativa, no dia 1º de fevereiro tomará posse a nova Assembleia Legislativa, e no dia 2º de fevereiro teremos a escolha da nova mesa diretora. Dito isso, senhora presidente, eu queria dizer que hoje estou bastante satisfeito com a decisão soberana do plenário que, em segundo turno, aprovou a PEC, que eu sou um dos coautores com a deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, entre outros deputados, no que tange a obrigatoriedade de que os governos futuros, a partir de 2024, apresente a essa casa, além das três leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, apresente também o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que servirá de arrimo ao Plano Plurianual, e que, em 2023, ano que entra, o Poder Executivo providenciará a confecção do Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, via Secretaria de Planejamento, evidentemente, ouvida às diversas partes interessadas, representativas da população fluminense, mas, respaldando as suas propostas de desenvolvimento econômico e social, em um programa computacional que essa Assembleia Legislativa contratou e conclui agora, no mês de dezembro, chamado Matriz Insumo Produto. E esta Matriz Insumo Produto estará respaldada num sólido banco de dados, contendo, inclusive, as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Secretaria de Fazenda. para que esse programa computacional possa simular as diversas políticas de desenvolvimento e avaliar o retorno social das mesmas, para que a gente saia da época triste, da achologia, e possamos respaldar as nossas decisões em um documento que tenha algum cunho científico, porque não dá mais para fazer planejamento em cima de empirismo de achologia. Nem time de futebol hoje consegue ir à frente sem o mínimo de planejamento, inclusive planejamento financeiro e econômico. dito isso, senhora presidente, esta emenda constitucional que aqui aprovamos hoje e que será promulgada pelo presidente André Siciliano consolida um esforço de quatro anos do nosso mandato e de mandatos de outros parlamentares. Repito aqui, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck Carneiro, deputado Elionmar Coelho, entre outros, que sempre acreditaram que não dá para ter execução orçamentária sem um planejamento prévio que possa ser discutido, revisto e aprofundado. Então, senhora presidente, isto, para mim, é motivo de êxito e não é uma emenda constitucional que tenha rendido ao longo de todos esses anos nenhum voto em período eleitoral, mas é uma emenda constitucional daqueles que acreditam que você pode ter um estado de bem-estar social e um estado de bem-estar social que priorize a educação, a saúde, a assistência social, a previdência, a segurança, só pode existir se houver uma arrecadação positiva, só pode existir num estado que se desenvolve economicamente e que possa praticar justiça social, senhora presidente. E aí, encerrando, não consigo entender como o estado do Rio de Janeiro com 92 prefeitos, um governador do estado tenham ficado silentes à usurpação que a União fez dos estados brasileiros e de seus municípios via lei complementar que reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações, combustível, gás e transporte coletivo para 18%. Decisão que fere de morte a Constituição Federal. Decisão de um presidente da República que não foi capaz de criar pelo menos um colchão de amortecimento para que a Petrobras parasse ou mitigasse a sanha desvairada de aumentar o preço dos combustíveis em função da variação do dólar e do preço do barril de petróleo. E, para concluir, senhora presidente, os senhores prefeitos e falo os 92, o governador, deviam ler as matérias jornalísticas de hoje que asseguram que a Petrobras no terceiro trimestre lucraria 50 bilhões de reais para distribuir de ganhos reais aos seus acionistas, às custas do suor e das lágrimas do povo brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. Inscreva-se na atualização E aí com o apoio 召enda